Podcast Três Irmãos na área, quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Tchorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade, filho, borracha, na mesa operando o nosso diretor, Pedro Henrique. E aí, Robertinho, bom dia, tudo bem? Bom dia. Fala aí, meus irmãos, beleza? Fala aí, meu irmão, beleza? Tudo bem. Parece que você não está tão bem de saúde, está bem? Por que você fala? Parece que você está descaído, você não está dormindo tão bem, alguma coisa? Isso, rapaz, eu estou ótimo. Ah, nossa, não, está bem. Está doido. Nunca tinha o melhor na minha vida. Não, se tiver algum problema, a gente vai falar de saúde, então era o momento adequado. Eu sei que você gosta de aproveitar as oportunidades para fazer umas consultas, tirar dúvidas. Mas eu gosto de consultar coisas da minha saúde, mas quando é uma convidada igual o Sim, que fala de estética, eu gosto de aproveitar para tirar dúvidas sobre você. Porque eu acredito que eu não tenho como ficar bonito mais, entendeu? Você já é lindo, mano. Mas você tem, cada dia que passa a gente pode melhorar. Você já é lindo, já. Então eu acho que a gente pode fazer algumas cirurgias plásticas em você. Mas eu devo te falar, ela além de saúde, né, dessa parte estética de beleza, que ela faz muito bem, faz rápido também, ela não gosta que fala que faz rápido, mas ela faz muito rápido. Ela ainda sabe de longevidade, cara, sabe muito disso. Já teve com o Papa desse assunto, eu já vi ela junto com ele. Enfim, sabe muito. Tem que ir acima da média, é artista plástica. Então, puxa, barba o cabelo e o bigode. Apresenta a nossa convidada, hein, então, hein. Eu vou ter que falar ele, eu não sei falar o nome dela, mano. A gente está com a doutora Elódia hoje, obrigado. Doutora Elô. Tudo bem? Então agora vocês são meus irmãos, né? Isso. Exatamente. Bacana, a família está aumentando. Obrigada pelo convite, viu? Estou muito honrada de estar aqui. O prazer é nosso. A gente fica lisonjado de ver, até porque, assim, a gente sempre fala da capacidade de pessoas, são incríveis, né, de fazerem coisas acima da média. No seu caso, é associado ao QI ou não? Você, desde criancinha, seja se interessar por plástica, por cirurgias e por diversos assuntos. Eu acho que é também muito curiosidade, né, muito querer fazer, querer aprender e fazer. Eu sempre gostei de estética. Quando eu era pequena, eu comecei a pintar. Aí eu fui uma pintora autodidata. Sempre gostei de cores, sempre fui fascinada por cores, por a visão tridimensional das coisas, jogo de luz, sombra, perspectiva. Sempre gostei, então sempre procurei aprender, aprendi sozinha essa parte aí. Da arte mesmo? Da arte, é. E aí... Você era vaidosa quando você era criança? Não, nunca fui. Você acredita que eu fui começar? Estou falando com uma amiga minha. Comecei a fazer maquiagem com 40 anos. Que isso! Sério, hoje em dia eu vejo as meninas, né, 18, 16, novinha, tudo. É, não sei se não era costume. Eu também fui criada com a minha avó lá em Ribeirão Preto. E, assim, sempre fui muito desligada com a parte estética minha. Mas sempre fui muito ligada com estética em geral. Com harmonia, com beleza. Passava horas e horas observando o desenho das folhas. Eu ficava horas, assim, olhando. Porque, olhando, eu aprendia para depois poder pintar. Então, sempre fui muito observadora da natureza, da estética, né? Você consegue ver essa harmonia em tudo? Que parece que tem uma... Tem uma fórmula, me fugiu o nome agora. Tem uma fórmula, chama proporção áurea. Exato. Que é baseada no número fi. Fi. Que é 1,614, se eu não me engano. Eu sou muito ruim de número, mas é isso. É uma proporção áurea que foi vista na natureza. E isso denota beleza. Tanto é que, num cartão de crédito, por exemplo, a proporção que tem entre as duas áreas é nessa proporção do fi. Do fi. Isso foi descoberto por Fidias. Por isso que tem esse número. O número é chamado de Fidias, devido a Fidias. Que foi um arquiteto que criou o Pártenon todo baseado nessa harmonia. E os pintores antigos, eles se baseavam mesmo. As obras mais bonitas têm essa proporção áurea entre essas duas partes. Eu uso muito isso em estética. Eu ia te perguntar isso. Porque eu já ouvi falar, tipo assim, as imagens mais lindas do mundo, você consegue colocar a proporção fi nela. E, ó, isso aqui é uma coisa que a mente não percebe, né? Mas a hora que você vai estudar e coloca a proporção fi na imagem, você fala, não, realmente aqui, ó, tem um formato. E é por isso que ela é tão bonita e chama tanta atenção. É, se você tende a fazer uma obra de arte ou uma harmonia estética no rosto seguindo essa proporção, a pessoa fica mais bonita. E é uma coisa muito subjetiva. Você não sabe por quê. Por quê? É bem subjetivo, mas realmente essa proporção denota beleza. Por exemplo, você vê um girassol, todo aquele miolinho do girassol, o desenho da colmeia, a natureza é toda cheia, repleta de beleza. E quando você mede matematicamente a beleza da natureza, ela vem dessa proporção áurea. É, sim, é muito fascinante esse assunto. E você consegue colocar isso num paciente, assim? Sim. Antigamente, eu tenho, assim, o compasso. Deve ter até na minha bolsa, se quiser ver, eu te mostro. Um compasso que mostra essa proporção, mas agora é mais intuitivo, sabe? É intuitivo, você já tem esse desenho. Então, eu vejo um rosto de uma pessoa, primeiro, o que é beleza? É essa proporcionalidade. Ah, tá. E equilíbrio também. A simetria entre o lado e o outro. Então, você vê uma pessoa, você vê o que poderia ajustar para realçar a beleza dessa pessoa, não para mudar. Hoje em dia tem muita coisa padronizada, que as pessoas já fazem tudo em padrão e fica todo mundo mais ou menos igual. Não é isso. Cada pessoa tem uma beleza única. E você precisa realçar essa beleza. Às vezes é uma coisinha. Às vezes ela está com o malar um pouquinho mais fundo de um lado que do outro. Isso, esteticamente, ele fica... Ele prejudica um pouco. É só você colocar um pouquinho aqui para ficar igual, para ficar proporcional. Então, assim, é muito sutil isso. E o cirurgião plástico, o que é médico em estética, tem que ter essa fineza de percepção do que vai tornar a pessoa mais bonita, mais harmônica, mais simétrica, mas sem perder a naturalidade. Ela não pode sair com o rosto de que fez algum procedimento. Mas eu já ouvi falar também que, por exemplo, se você pegar a imagem de uma pessoa e colocar ela 100% simétrica, como se você pegasse e repetisse um lado, fica muito estranho. Ficam duas pessoas diferentes. Fica estranhaço, assim. Você fala, nossa, velho, como que você ficou feio. Porque fica diferente. Se você cortar no meio e colocar a imagem... Invertida. Invertida. Ficam duas pessoas diferentes. Porque ninguém tem simetria. Ninguém. Eu falo isso para os meus pacientes antes de operar, né? Na hora que eu estou medindo a mão, o abdômen, eu falo, olha, aqui é diferente. A tua cintura aqui é diferente da outra. Para ela saber que no final eu vou tentar harmonizar o máximo possível. Mas existem as coisas que a gente não consegue mudar. E nem pode mudar tudo, né? Não dá. Nesse erro de ser replicado e não vai ficar bom. Isso. Então, mas é isso que eu fico pensando. Porque a pessoa fala assim, poxa, esse olho meu aqui é mais caído que o de cá. Dando exemplo. Ah, eu preciso corrigir isso. Mas você tem que ter também a consciência que se você colocar os dois iguais, não vai ficar legal. Não vai ficar legal. É só colocar um pouquinho mais esse lado que você dá aquela sustentaçãozinha. É o que está faltando. Nessa região aqui está faltando um pouquinho aqui. Então, a gente dá essa sustentaçãozinha, fica simétrico. Não vai ficar igual, né? Vai ficar semelhante. É porque está destonando, né? Na verdade, você tira aquela... Quando está destonado, um lado está muito elevado ou um lado está muito caído, você equilibra aquilo ali. Isso é uma boa cirurgia. E tem que ter bom senso. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Às vezes a mulher tem aqui um pouquinho caidinho. Novinha, tudo. Nasceu com isso. Um pouquinho caidinho. Não é... É a beleza dela. Não é porque está na moda ficar com o olho puxado assim que vou fazer isso nela, entendeu? Então, a gente tem que realçar a beleza da pessoa. Não transformar todo mundo em uma pessoa igual. Cada um tem sua beleza.